Tchutchu TV Zona de Diversão Vermelho! Verde Oxo! Laranja! Azul! Azul! Amarelo! Amarelo! Ganhou o jogo! Parabéns! Azul! L Azul! Oi, crianças! Vamos jogar basquete? Roxo! A, B, C, D, E, F, G, A, K, I, J, K, L, M, N, O, P Abrará! 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 Abrá! É uma bicicleta preta! Yeah!